Tribunal de Justiça realiza audiências do programa Pai Presente. Mulher é condenada a pagar indenização por desrespeitar vaga especial e insultar deficiente. Tudo pronto para a entrega do novo plano estratégico do TJGO. E em nosso estúdio vamos receber o diretor do Foro da Comarca de Formosa, o juiz Fernando Oliveira Samuel. O Agenda Judiciária está no ar. Pais Reeducandos participaram do reconhecimento voluntário de paternidade do programa Pai Presente. As audiências aconteceram no próprio TJGO. Ao todo foram 11 audiências designadas no auditório do Tribunal de Justiça. Para alguns detentos essa foi a oportunidade de ver o filho pela primeira vez. Em vigor desde 2012, mais de mil casos somente em Goiânia foram solucionados pelo programa Pai Presente. Em Goiás, 70% das comarcas possuem o projeto. Esse programa, na verdade, aqui em Goiânia, ele está instalado na sala 180 do fórum. As partes podem procurar a Madalena, que é a nossa gestora do sistema aqui, e lá vão receber atendimento com relação a informações sobre o programa Pai Presente. Para fazer parte do programa é necessário ter o registro do nascimento feito pela mãe, indicação do possível pai, que será localizado e intimado para se manifestar quanto à paternidade. Caso o reconhecimento se dê de forma espontânea, a família pode solicitar a confecção de um novo registro de nascimento. Mas se o pai optar por fazer o exame de DNA para ter certeza, o teste será feito sem custos e o resultado averiguado em quatro dias. Esse projeto é importante porque ele resgata a cidadania, ele resgata a família como célula mãe da sociedade. A aproximação entre o pai e o filho, o pai e a criança. Esse resgate genético, esse resgate histórico e familiar é muito importante para uma reinserção social, um reconhecimento de local na sociedade, um ponto que você possa se fixar dentro da sociedade. Além do contato familiar e do reconhecimento de paternidade nas audiências, é entregue à mãe da criança uma cópia da sentença para que ela encaminhe a unidade prisional. Assim, é possível que o filho visite o pai nos dias designados. Para Jayara, mãe do Maicon de três meses, essa é uma forma de aproximar a sociedade por meio da família. Todo filho tem que ter um pai presente, ter o carinho do pai e tudo, né? Os interessados em buscar a identidade paterna em seu registro de nascimento devem comparecer à Corregedoria Geral de Justiça ou entrar em contato pelo telefone 3216 2442. E tem novidade de trabalho no Judiciário. Acompanhe agora o quadro Cursos e Concursos. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região publicou o edital do concurso público para preencher 228 vagas no cargo de juiz substituto federal. O subsídio pago aos aprovados é de R$ 23.997. As inscrições podem ser feitas a partir das 10 horas do dia 30 de março até o dia 28 de abril pelo site sesp.unb.br. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários para o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Ao todo, são 14 vagas e cadastros de reserva distribuídos entre as zonas eleitorais da capital e do interior. As inscrições vão até as 14 horas do dia 17 de abril e são feitas gratuitamente pelo site do Centro de Integração Empresa Escola, nos dias 16 e 17 de abril acontece a quinta edição do Simpósio Internacional em Fortaleza, Ceará. O objetivo é dar continuidade ao trabalho de conscientização de agentes e autoridades em relação ao crime de tráfico de pessoas. O link para as inscrições e a programação estarão disponíveis no portal do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br. Mais um Centro Judiciário de Solução de Conflitos foi inaugurado em Anápolis. Confira. A unidade é a terceira inaugurada na comarca de Anápolis. Instalada no Centro Universitário Univangélica, o objetivo é oferecer sistemas alternativos de solução de conflitos por meio da conciliação e mediação, como afirma o próprio coordenador do local. O grande objetivo dos Centros Judiciários de Resolução de Conflitos é a pacificação social. Esse, para mim, é o objetivo primordial dos centros, porque ele busca resolver os litígios que aparecem entre as pessoas, entre particulares ou entre particulares ou empresas, ou até mesmo com o poder público, através da mediação e da conciliação. Ou seja, aquelas pessoas envolvidas no litígio buscando resolver os seus problemas, trazendo elas mesmas a solução para aquele litígio. Então, esse é o grande objetivo. O segundo, que para mim é secundário a esse, seria desafogar o Poder Judiciário do quantitativo imenso de processos que hoje existem. O Judiciário não consegue dar vazão a esse número excessivo de litígios que aparece a cada ano. Vai aumentando em muito o número de processos todos os anos. Então, tem também esse objetivo de auxiliar na redução do número de litígios no Poder Judiciário. Anápolis é a segunda maior comarca do Estado com cerca de 150 mil processos em tramitação somente no ano passado. Com a inauguração do novo Centro Judiciário, a expectativa é que haja redução no volume de processos. Para o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJGO, o juiz Paulo César Alves das Neves, métodos alternativos como a conciliação e mediação tornam ágil a prestação jurisdicional, dando uma resposta mais rápida ao jurisdicionado. Quando a gente celebra um acordo em um litígio, a vida daquele processo vai ser mais curta e as partes, por terem participado na construção da solução do seu problema, elas vão sair mais satisfeitas e, com certeza, vai evitar uma execução desse acordo futuramente. A instalação da unidade ainda procura fortalecer a prática e a pesquisa aos estudantes da faculdade, já que vai permitir ao aluno de direito fazer uso do local. Ao todo, 1.445 estudantes utilizarão o espaço, que conta com sete salas de mediação e conciliação para atendimento prévio, além do cartório. De grande relevância a instalação desse nosso centro, na medida em que os profissionais de amanhã já começarão a se relacionar com uma nova realidade, uma realidade que oportuniza a solução de conflitos de uma maneira consensual, envolvendo os protagonistas nos conflitos intersubjetivos, mas com esse grande desafio da mudança daquele conceito do perde-ganha da litigiosidade. Então, os nossos acadêmicos já conviverão com essa oportunidade especial, na medida em que eles também serão concorrentes para a solução dos conflitos. A solenidade de inauguração do Centro Judiciário contou com a presença dos juízes auxiliares da presidência, Felipe Vaz de Queiroz e Sebastião Carvalho Neto, que representaram o presidente do TJGO, Leobino Valente Chaves, e o reitor da Univangélica, Carlos Hassel Mendes. Alunos, professores e diretores também estiveram presentes. E a seguir, diretor do Foro de Formosa é o convidado no quadro Justiça em Foco. Voltamos já! Tudo pronto para a entrega do novo Plano Estratégico do TJGO. Pela primeira vez, o planejamento foi feito para os próximos seis anos. Os servidores da Secretaria de Gestão Estratégica do TJGO estiveram ocupados com uma tarefa muito importante nos últimos meses, a elaboração do Plano Estratégico para o Sexênio 2015-2020. O trabalho foi feito em parceria com as demais diretorias do tribunal e atende a Resolução 70 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a obrigação para todos os tribunais de elaborar os respectivos planejamentos estratégicos. A elaboração do plano seguiu uma metodologia e etapas previamente definidas. A primeira delas foi uma série de pesquisas para saber quais os pontos fortes e fracos do TJGO. E chegou a hora do quadro Justiça em Foco. Hoje no quadro Justiça em Foco recebemos o juiz Fernando Samuel, que assumiu recentemente a direção do Foro da Comarca de Formosa. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. Bom, assumiu recentemente, mas já está há muito tempo ali naquela região de Formosa, não é isso, doutor? Verdade. Chegamos lá na região do Nordeste Goiano, em dezembro de 2008. Assumimos lá como juiz substituto na própria comarca de Formosa. Depois passei por São Domingos como juiz titular, por Campos Belos, também no Nordeste Goiano. E desde 2011 voltei a Formosa como titular da segunda vara criminal. E agora como diretor do foro, doutor Fernando, qual é o principal desafio lá em Formosa? Os desafios são muitos, porque realmente é uma comarca que exige muito de nós servidores, dos juízes e os escreventes em geral. Mas estamos, ao mesmo tempo, contentes com esse desafio e preocupados com a missão de melhorar a prestação jurisdicional. O doutor Lucas Siqueira, que conduziu os trabalhos na direção do foro, fez um trabalho magnífico. E a nossa tendência é apenas tentar dar uma continuidade e apresentar algumas novidades, algumas coisas que a gente pensa que pode auxiliar, repito, para melhorar a prestação de serviço para o judicionário, para os advogados, enfim, para todos aqueles que militam na justiça. Qual é o volume de trabalho hoje lá em Formosa? O acervo hoje da comarca é de 31 mil processos, aproximadamente. São seis juízes, sendo duas varas criminais, três cíveis e o juizado especial. Hoje a comarca já conta com uma estrutura boa para trabalhar. Pela primeira vez na história, a comarca de Formosa tem seis juízes titulares trabalhando, lotados ali na comarca e para nós lá é uma alegria muito grande, que fica um serviço mais equilibrado. Isso aconteceu em janeiro de 2015, com a promoção da doutora Cristiana Nasser, na primeira vara criminal. Uma ótima notícia então, né? Com certeza. E como que tem funcionado os programas do tribunal lá em Formosa? O Justiça Ativa, também o mutirão previdenciário, tem tido bons resultados por lá, doutor? Com certeza. O programa Justiça Ativa esteve lá conosco ano passado, nos auxiliando nos processos da primeira vara criminal que estava desprovida. E também o mutirão previdenciário nos ajudou muito em relação, desculpe, principalmente o mutirão DPVAT. O previdenciário lá não é necessário porque temos a Justiça Federal. Ah, certo. Certo. Tivemos lá o mutirão do DPVAT lá nas varas cíveis, ajudando muito lá esses programas. Deu uma boa adiantada. Sim, com certeza. O doutor Fernando enfrenta um problema sério lá em Formosa, que é a questão do presídio, né? Que não comporta muito bem a quantidade de presos, principalmente do regime semiaberto. O senhor tomou uma decisão recente para tentar amenizar esse problema, não é isso, doutor Fernando? Sim, enquanto respondia pela execução penal na comarca, até janeiro de 2015, percebi a dificuldade que é de lidar com a falta de estrutura que o Executivo proporciona no cumprimento da pena, não só no regime semiaberto, mas também no regime fechado. Há, na verdade, um descumprimento da própria lei de execução penal nesse sentido. E percebendo essa situação na comarca, em que tínhamos um espaço aproximado de 60 metros quadrados, 58 pessoas ali sujeitas a dormir, passar a noite apenas, o que já era um remendo, porque a lei de execução penal determina que os presos do regime semiaberto cumpram pena em colônia agrícola ou industrial, e diante desse quadro e da dificuldade de estrutura, resolvemos lá, longa reflexão, e com apoio da Secretaria Estadual de Educação, em que assumiram, na verdade, um colégio assumiu ali a situação das pessoas que cumprem pena em semiaberto, transformando esse cumprimento da pena em comparecimento para assistir às aulas. Então, são divididos em três turmas diferentes, tem até alguns em alfabetização, nem sequer sabiam ler ou escrever, alguns deles, e foram distribuídos dessa forma, para tentar ter um horizonte, vamos dizer assim, melhor para essa sociedade que em crise que estamos. Não só punir, mas de repente também reeducar e ressocializar essas pessoas, né, doutor? Exatamente. E com isso a gente pensa que está cumprindo com muito mais vigor, e diante da situação precária que tem, a própria lei de execução penal e acima de tudo a Constituição Federal, que prima pela dignidade da pessoa humana. Parabéns pela iniciativa. Bom, só para finalizar, quero saber quais os principais objetivos lá em Formosa, o que o senhor já traçou aí, para esses primeiros meses, pelo menos, né? Nós temos um problema lá de estrutura, porque a comarca foi planejada para ter no máximo cinco varas. O fórum nosso é um prédio de 2012, e diante dessa estrutura nós temos um processo administrativo em trâmite aqui no tribunal, para reforma. É isso que a gente está aqui buscando junto à presidência, à administração do tribunal, e também outras medidas como o número de servidores também, temos uma média de processo por servidor de mais de mil processos por cada escrevente. Então, é uma média muito alta, a gente também vai pleitear uma melhoria de estrutura, para, repito, melhorar o atendimento aos jurisdicionados. Claro, doutor Fernando, obrigada pela participação, bom trabalho e boa sorte lá em Formosa. Muito obrigado, agradeço o convite e uma satisfação. Então, ok, esse foi o Justiça em Foco de hoje, com o diretor do Foro da Comarca de Formosa, doutor Fernando Samuel. Até o próximo. Pausa para o break, na volta você vai conferir. Mulher desrespeita a vaga especial e é condenada a pagar indenização. Realizada a homologação do primeiro concurso unificado do TJGO. A homologação do concurso para provimento de cargos do quadro único de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Goiás foi realizada pela Comissão de Seleção e Treinamento e a publicação do julgamento será realizada nos próximos dias. A sessão foi presidida pelo desembagador Carlos Alberto França. De acordo com o desembagador, haverá prazo recursal de cinco dias e, no caso de interposições, a Corte Especial do TJGO fará apreciação. Em seguida, os autos serão remetidos à presidência e a administração do Poder Judiciário deve tomar as providências seguintes até a nomeação e posse dos aprovados. Várias foram as decisões importantes tomadas pelo Judiciário Goiano nos últimos dias. Algumas delas você confere agora. Passageiro que se feriu em acidente será indenizado. A aviação São Luís terá de indenizar um homem em R$ 10 mil por danos morais e pagar pensão no valor de um salário mínimo até a data em que ele completar 65 anos, devido às sequelas deixadas após um acidente de trânsito. A decisão monocrática é do juiz substituto em segundo grau, Sérgio Mendonça de Araújo, que confirmou sentença do juízo da comarca de Inhumas. Consta dos autos que o acidente foi provocado por possível defeito mecânico do ônibus da empresa. Mantida a condenação para professor que aplicou o golpe em 66 alunos. O professor Maurício Alves da Costa foi condenado a um ano e oito meses de reclusão em regime aberto pelo crime de estelionato. Ele era professor no Centro Educacional Ferreira Rodrigues, em Goiânia, e cobrou R$ 150 de cada aluno para a realização de prova de certificação de conclusão do segundo grau, em Ituiutaba, Minas Gerais. A decisão é da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a unanimidade seguiu o voto do relator, desembargador Leandro Crispim. Município de Cocalzinho não pode contratar sem concurso público. A Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou inconstitucional a Lei Municipal nº 30, barra 1993 de Cocalzinho de Goiás, que dispõe sobre a criação do Programa de Apoio Social, PROAS. Segundo o relator do processo, o desembargador Walter Carlos Lemes, a norma viola a Constituição Federal, ao instituir contratação direta de funcionários temporários para a realização de atividades ordinárias e rotineiras, sob o pretexto de assistencialismo. Mulher é condenada a pagar indenização por desrespeitar vaga especial e insultar deficiente. Acompanhe. Uma vaga de estacionamento destinada a deficientes físicos em um condomínio de Goiânia foi motivo de embate judicial. A autora da ação é Poliana, uma bancária que sofre de mobilidade reduzida decorrente de uma paralisia cerebral. A Ré é uma vizinha dela que defendia que o benefício das vagas preferenciais deveria ser destinado apenas a cadeirantes. Fiz um boletim de ocorrência na época, ela foi chamada também, ela confessou na época, ela tinha deixado o bilhete e tudo, e que eu só mancava, mas eu subia a escada e tudo, então por que eu tinha essa preferência? Que outros moradores não tinham isso, que era vaga rotativa. Poliana comprou o primeiro carro e solicitou a síndica do condomínio em que morava uma vaga específica para ajudar na locomoção. Foi aí que começaram os desentendimentos. Uma vizinha que não concordava com a condição chegou a deixar um bilhete no parabrisas do veículo contestando a deficiência dela. A mensagem dizia, ser diferente e não saber dirigir tem uma grande diferença. Anda de cadeira de rodas? A bancária que caminha com dificuldade decidiu registrar um boletim de ocorrência e procurar a justiça. A grande realidade foi que Poliana não conseguia estar ouvindo as piadinhas que ela continuou fazendo sobre a dificuldade da Poliana. Então, eles mudaram. Hoje você vê ela como uma menina bem-sucedida, trabalha, tem três filhos. Quer dizer, conseguiu uma superação, que o mais difícil hoje é a superação. E, judicialmente, nós ficamos muito felizes com essa decisão, porque vai atingir uma gama muito grande de deficientes. E, melhor do que isso tudo, é que traz uma luz, um esclarecimento à população de que o deficiente tem que ser respeitado, amado, incluído em todos os atos da vida. Para a 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, houve ofensa à dignidade humana por parte da ré, que foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil. A relatoria foi do desembargador Fausto Moreira Diniz. Para o magistrado, a postura da vizinha foi discriminatória. A partir da Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ela recuperou vários direitos, vários direitos postergados e ela fez prevalecer. E um deles foi o da dignidade humana, a dignidade da pessoa humana. São situações em que todos são iguais perante a lei e, como iguais, todos se trataram de maneira isonômica. Então, no caso desse especificamente, foi o caso. A pessoa tinha realmente o direito da vaga, do estacionamento, por ser operador de necessidade especial, porque ela adquiriu um carro para locomoção, até para facilitar a locomoção dela. Então, de posse disso, ela tinha todos os requisitos para exigir, solicitar e exigir. Na verdade, não precisou de tanta desavença com a síntica, né? Ela simplesmente pediu e a síntica destinou a ela uma vaga. E essa vaga foi imutível de desavença por parte dessa terceira. Então, foi assim, uma recuperação da dignidade humana mesmo, ocorrida no caso em foco. Confira agora a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. No dia 7 de abril, o programa Acelerar Mutirão Previdenciário chega à comarca de Itaberaí. Nos dias 9 e 10, Uruaçu recebe o programa Justiça Ativa. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciário. Obrigada pela companhia, uma ótima semana para você e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto